Se você pensa que Dragon's Dogma 2 é só sobre dragões, combate, vocações e porradaria, você nunca esteve tão errado, meu, é. A essa altura os veteranos já sabem, mas se você tá começando agora, saiba que o jogo permite alguns romances também. E nesse vídeo eu quero deixar registrado aqui no canal como conseguir se relacionar com a personagem mais fofa do game. É, galera, a Urika, né? Urika, é isso aí. Você já viu ela em diversos materiais promocionais do jogo, já falou com ela logo no começo também, né, da aventura. Então, saiba que dá pra tê-la como par romântico. Sem enrolação, quero te mostrar, caso você não me conheça, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo e bora lá! Galera, eu vou mostrar desde o início do jogo pra que todo mundo, né, veteranos ou não, consiga entender e tal, né, mas se você já quiser pular algumas etapas, não tem problema, é só olhar nos atalhos do vídeo que tá tudo separadinho. Bom, quando você começar Dragon's Dogma 2, o game vai te levar logo nos primeiros minutos pra Vermiwurth, né, a primeira grande cidade, e ali você vai ser muito bem recebido pelo Branch. Basicamente, o cara é responsável pela guarda no lugar. Ele vai te reconhecer e fica do seu lado, entregando algumas missões que vão te ajudar a provar ser quem você é. A primeira dessas missões é a caça aos monstros. Literalmente, você vai precisar combater alguns monstros na região, ajudar algumas pessoas, e não se preocupe com a localização, porque o mapa vai te mostrar tudo certinho. Em uma dessas ajudas, né, você vai conhecer um vilarejo por nome Harvey, e ele tá sendo atacado por saurianos. É importante que você faça toda a sequência de missão nesse vilarejo, e ao término, quando alguém te abordar e falar que vai reformar a cidade e tal, pá, o jogo vai pedir que você volte e avise o Branch sobre o resultado da sua caça. Assim que você voltar pra Vermiwurth à noite e concluir a missão falando com o Branch, você está pronto pra próxima etapa. Vale lembrar que só é possível falar com ele de noite na estalagem, então se tiver de dia, passe o tempo ali com a balconista mesmo, tá, que no período da noite ele vai aparecer pra bater o papo. Depois que você concluiu a missão, bem na entrada principal existem pessoas que trabalham com viagens de carroça. Interaja com o poste pra aguardar ali a próxima carroça, entre nela e viaje até Melville, uma cidade, um vilarejo também, que fica próximo dali. Se você for abordado por um NPC pedindo que você leve até Melville uma carta, aceita também. Isso não muda o desfecho, mas pode acontecer de trigar essa missão assim que você se aproximar da carruagem pra viagem. Bom, chegando em Melville, o lugar vai estar sendo atacado por um dragão. Você pode matá-lo ali ou não, não importa pro nosso objetivo, tá? Apenas enfrentá-lo e causar dano já serve que ele vai pegar e ir embora e beleza. Assim que ele partir, as pessoas ali vão ficar felizes com a sua ajuda e essa etapa vai estar concluída. O jogo vai te apresentar uma missão de nome Revinda da Calamidade, onde você precisa visitar Melville de tempo em tempo. Saia dessa região, vá pra qualquer outro lugar, pode ser Vermiurth mesmo, por exemplo, né? E aguarde ali alguns dias. Se você quiser adiantar isso, basta você usar o poste da carroça pra avançar no tempo. As carroças, elas só partem de manhã, então meio que cada vez que você interagir, você vai estar avançando um dia no jogo. Não sei ao certo quantos dias, tal, mas na dúvida, passe ali uns 10 dias. É bem rapidinho e você vai ver que não custa nada, tá ligado? Depois disso, volte pra Melville. Use até mesmo a carroça ali como viagem, porque adianta muito. Chegando lá, você precisa ir até a casa da Ulika, bem nesse ponto que eu tô mostrando aqui pra você. Assim que você chegar na casa, você vai vê-la debatendo com um subordinado da rainha, que a acusa como responsável por toda a calamidade que Melville vem sofrendo. Assim que ele sair, converse com ela pra que ela te ofereça estadia naquela noite. Ao acordar e sair da casa, o maluco que tava acusando ela, ele vai chegar pra prendê-la a mandado da rainha. Mas um dos moradores dali, o Lennart, ele vai interferir, dizendo que a Ulika fugiu da cidade. Depois da conversa, o próprio Lennart, ele vai te pedir que procure pela garota, porque ele sabe que ela não fugiu por mal, e sim pro bem do próprio lugar, já que toda a galera seria presa junto dela. É aí que você precisa voltar pra Harvey, aquele vilarejo que você salvou dos saurianos durante a missão do Brant, saca? Quando chegar lá, o jogo já vai abrir automaticamente uma cutscene onde dois moradores vão estar discutindo, e a Ulika vai interromper esses dois. Basicamente, um morador tá desaparecido nas cavernas, e ela se oferece pra ajudar. Ao terminar a cena, você só precisa se dirigir à mesma caverna que antes você havia ido ajudar as pessoas ali, encontrar com ela, e enfrentar os saurianos que vão estar coagindo o morador desaparecido. Ao escoltá-los pra fora da caverna, você vai se deparar com os dois moradores que estavam discutindo, mas dessa vez, ambos vão pedir pra Ulika se tornar a líder do lugar, e ela aceita. Depois disso, você fala com ela, né, e já vai notar que as suas bochechas já vão estar vermelhinhas ali, sinal de que... é, ela já tá na sua, jogador. Basicamente, esse sinal acontece no jogo, pessoal, quando um NPC tá 100% vinculado a você, tá 100% de afinidade, esse tipo de coisa, né? Fale com ela até o jogo atualizar a missão, pedindo que você volte pra Melvin, a fim de avisar o Lennart sobre tudo o que aconteceu. É isso que você vai fazer. Você vai até o lugar que era a casa da Ulika pra informar o Lennart sobre as novidades. Ele vai ficar muito feliz com tudo, tal, e boa já era. Pessoal, é preciso avançar agora um pouco no tempo, né, no tempo do jogo. O melhor lugar é Vermiwurth, porque está ali a uma viagem, né, de carroça de Melvin, então, é, não dá pra perder isso, né? Vai lá, é, não dá pra esperar em Melvin também, beleza? Tem que ser em outro lugar. Então, volte pro poste lá em Vermiwurth, o poste das carroças, e interaja com ele cinco vezes, fazendo com que passe no tempo do jogo cinco dias. Seguinte, galera, já sabendo do que vai rolar adiante, eu aconselho vocês a comprar, aqui mesmo em Vermiwurth, lá no ferreiro, quatro espadas, tá? Pode ser as mais baratinhas mesmo, não tem problema. Se você fizer isso, vai adiantar uma parada que já já eu vou explicar pra vocês. Bom, compra essas quatro espadas e vá pra Melvin ver o Lennart. Chegando ali, pela primeira vez, você vai ser barrado por guardas na entrada. Se você tiver 5 mil OR, suborne eles pra ter acesso ao lugar. Se não tiver, aí você dá umas voltas ali e entra escondido. A ideia é você entrar no lugar. Vai até o Lennart e ele vai te explicar que querem fazer, né, ele ali e tal com a galera, quer fazer um motim pra fugir, pra escapar da cidade. Mas as suas armas foram reivindicadas. É nessa hora que você vai entregar pra ele as quatro espadas que você levou, né? Se você não comprar essas espadas, aí você vai ter que recuperar as espadas deles e é um saco, mano. Então já leva essas espadas aí, sabendo que você vai utilizá-las, tá? Ao sair do lugar onde vocês estão, os guardas vão estar ali pra interceptar, o couro vai comer, você vai descer a lenha em geral até que os inimigos, né, batam em retirada. O Lennart, ele vai te falar sobre eles estarem indo pro mesmo lugar onde a Urika está. E já era, mano. A missão acaba aí. Agora, eu indico você a passar o tempo naqueles banquinhos pra esperar a noite e depois disso, use uma pedra-barca pra Harvey. Lá já tem, né, um cristal porto ali pra você utilizar, então tá tranquilo. Chegando lá, a Urika vai estar te esperando no cais. E pronto, interaja com ela que você vai dar uns beijinhos. Isso é uma coisa estranha. Eu nunca sabia o quão vasto o céu era, até que eu deixei mal atrás. De vez em vez em vez, você chegou a meu apoio. Eu gostaria que eu pudesse repartir você de alguma forma. Unless, há pouco que eu tenha que oferecer. É isso, pessoal. Você conseguiu fazer a cena de romance com a Urika e caso tenha comprado uma casa em algum lugar, ela vai aparecer lá pra trocar uma ideia, te dar uma missão, acompanhar você ali por um tempo e tal. E boa, tá? Eu tentei ser o mais breve e curto possível aqui pra ajudá-los. E sim, pessoal, existem outros romances também. Caso queira ver uma versão disso no canal, é só falar. Comenta aqui, por favor, né, nos comentários do vídeo que eu faço esses vídeos extra pra vocês também, beleza? Um beijo do coração, sucesso, tamo junto, é nóis. Valeu! Tchau! 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 Tchau!